Oi gente, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu vou mostrar a minha coleçãozinha de batons líquidos mate. Eu amo batom líquido mate, quem me conhece, quem lê o blog sabe que esse é o meu tipo preferido de batom. E eu amo esse tipo de batom porque eu acho que o efeito que ele deixa nos lábios é a coisa mais linda do mundo. Eu adoro esse efeito bem sequinho, acho que fica muito, muito bonito. Segundo, porque eu tenho um certo probleminha com batons cremosos, ou até mesmo com batons mate em bala, porque os meus dentes acabam sempre ficando sujinhos de batom, sabe? Então às vezes eu tô lá conversando, tô dando risada e eu vou ao banheiro e vejo que meu dente tá todo sujo de batom. E é muito chato. Eu sei que às vezes as pessoas ficam com vergonha de falar Nossa, meu dente tá sujo de batom. Mas gente, sério, mais chato do que você avisar uma pessoa que o dente dela tá sujo é essa pessoa depois de descobrir que ela tava lá conversando e ah, dando risada, mostrando todos os dentes, os dentes estavam todos sujos. Mas enfim, eu gosto desse tipo de batom, de batom líquido mate, justamente porque eles não sujam os meus dentes. Eu posso falar, posso conversar, lalá, dar risada, e os meus dentes não ficam sujos. Então eu acho isso ótimo, é um dos motivos que eu mais gosto de usar batom líquido mate. E terceiro, porque é muito bom, porque conforme você vai comendo ou as horas vão passando, o batom geralmente só sai aqui no centro da boca. Então é muito mais fácil na hora de retocar. Porque vamos combinar que a parte mais chata de passar batom é você deixar o contorno perfeito, né? Então se o contorno não sai e você só tem que retocar no centro, é muito mais fácil. Bom, então eu vou mostrar pra vocês quais são as minhas cores de batom líquido mate. Não são tantas, são 13 batons diferentes. Eu vou começar mostrando os mais clarinhos, os nudes, aí depois eu vou pros rosas, vermelhos, até chegar em um azul metálico, que é a coisa mais linda do mundo. Eu acho que vocês vão gostar. Então se você quiser saber onde eu comprei cada batom, quais são as cores e tudo mais, continua assistindo o vídeo. Bom, eu vou começar com o batom mais clarinho de todos, que é o Glinda. Esse daqui é um batom que faz parte da coleção do Pausa para Feminices para T-Blogs. Vocês vão ver que a maior parte dos meus batons são da T-Blogs. E os batons da T-Blogs, eles só são vendidos pelo site da marca. Eu vou deixar o link aqui embaixo, pra vocês poderem comprar ou dar uma olhadinha depois. Todos os batons da marca custam R$26,95. Dessa linha, né? Bom, então esse batom aqui é um batom muito bonito. Ele é um batom super, super claro e diferente. Eu acho que ele combina mais com um olhão bem escuro. Eu não acho que ele fica legal com uma maquiagem pro dia a dia, sabe? Principalmente pro meu tom de pele, que é um tom de pele bem clarinho. O batom também já é bem clarinho. Então eu gosto de usar com um olhão bem escuro, porque daí eu acho que o batom tem o destaque que ele merece. Segundo, que é uma cor que eu também adoro, é essa daqui, que é a cor Tem Que Ter. Ele faz parte da linha Intense do Boticário. E é um nude meio pêssego, é uma cor super bonita, deixa os lábios muito bonitos mesmo. Ele custa acho que R$25,00, é bem baratinho. Eu acho que é um batom que vale muito a pena. Terceiro batom é um batom diferente. Ele também é da Pausa para Feministas para T-Blogs. Mas é uma coleção nova que a Brutavares lançou. Que é uma coleção de batons líquido mate, só que são batons líquidos mate metálicos. Então eu achei super legal, super diferente. Porque além deles serem batons líquidos mate, eles têm uma certa partículazinha de brilho. Esse daqui, as partículas são bem sutis. É mais conforme a luz muda, que você vê os brilhinhos. Mas tem um outro que ela lançou, que é um escurão, que eu vou mostrar depois. Que esse sim é super metálico, super brilhante, é maravilhoso. Esse daqui é o chamado Floresta Encantada. Ele é muito bonito, ele é um nude mais escuro. Em mim fica uma cor, um tom um pouco mais escuro, assim. Que eu achei bem bonito mesmo, principalmente para usar à noite. Eu achei ele muito, muito lindo. Próxima cor é uma cor que eu sou apaixonada. E se você assiste os vídeos do canal, você vai reconhecer. Porque é o batom que eu uso em praticamente todos os vídeos. Que é o Gaia. Essa cor aqui é uma cor muito, muito linda. É a cor que eu estou usando agora, inclusive. E é um tom que eu acho que é um tom, tipo, meio que de boca de boneca. De boca de princesa. Eu acho tão, tão lindo. É o segundo vidrinho que eu estou usando já, para vocês terem ideia. O primeiro eu usei e acabou super rápido. Porque eu usei muito, muito, muito. Esse daqui também eu estou usando demais. Eu já acabo, vou ter que comprar outro. Ele também anda até blogs. Não sei se eu já falei ou não. Mas... É uma cor muito, muito bonita que eu adoro. Próximo batom, também é da T-Blogs, para variar um pouquinho, é o Regina. Essa cor aqui é uma cor um pouquinho difícil de explicar que cor que ela é. Porque ele é um ameixa, meio vinho, meio marrom. É uma cor super bonita. Deixa a boca muito, muito bonita mesmo. Eu gosto bastante dele. É um dos meus preferidos também. Adoro. Bom, outro batom que eu acho lindo demais é o Rosa de Lida, quem disse, Berenice. Ele também aparece demais nos meus vídeos, que eu adoro usar ele. Eu acho que a boca fica muito, muito linda. Sério, é o rosa mais bonito que eu já vi na minha vida. É muito, muito maravilhoso. A textura dele é muito boa. Eu, na minha opinião, os batons da quem disse, Berenice, os líquidos mate, são os melhores batons líquidos mate que eu já usei, sabe? Eu acho muito, muito bons mesmo. Eu acho que eles ficam muito bonitos na boca. A textura é boa, ele é confortável de usar. Eu acho muito, muito bonito. E essa cor é maravilhosa. Também é o segundo fresquinho que eu tô usando. E é muito, muito bonito. Ele custa R$31,90 e você encontra nas lojas da quem disse Berenice ou no site da marca. Outra cor muito bonita é essa daqui, que é a chama Ana Bolena. Ela também é da T-Blogs, mas essa daqui é uma cor da coleção da Branquela Sardenta, para T-Blogs. E esse daqui é uma cor que é um pouco difícil de definir também. Eu não sei se ele é um vermelho meio puxado pro cereja, ou se ele é um cereja puxado pro vermelho. Ele me lembra bastante aquele batom All Fired Up da MAC. E eu acho ele muito bonito também. Eu gosto de misturar esse com o rosa de lida, quem disse Berenice, porque eu acho que a cor fica maravilhosa misturando os dois. Às vezes eu faço isso. Não sei se vocês falam também de misturar um batonzinho com o outro. E esses dois juntos ficam com uma cor muito bonita, muito mesmo. Mais um batom da quem disse Berenice. Esse daqui é o Vinheli. Esse daqui foi o primeiro batom Niquidumate que eu comprei na minha vida, e foi ele que despertou a minha paixão, o meu amor por esse tipo de batom. Ele é muito bonito, ele também dura super bem na boca. Ele tem uma cor muito, muito bonita. Ele chama Vinheli, mas eu diria que ele é mais puxado pro vermelho do que pro vinho, sabe? É um vinho meio avermelhado, não um vinho daqueles bem escuroes, sabe? Ele é muito, muito bonito. Eu gosto muito mesmo desse batom. O próximo batom também é da Branquela Sardenta para a T-Blogs. E esse daqui é o Elisabeth I. Ele é um batom com um vermelho bem escuro, um vermelho meio tipo sangue seco. Tipo vermelho cor de pétala de rosa seca e tal, sabe? É uma cor bem bonita, bem diferente. Eu gostei bastante também. Outro batom escurão e poderoso é o Morgana, da coleção da Pauza para Feministas. Esse daqui foi um dos primeiros batons que foram lançados pela Bru com a T-Blogs, líquidos mate. E ele é bem bonito, mas ele esfarela um pouquinho na minha boca, sabe? Então ele não é um dos meus preferidos. Eu gosto mais dos outros. Os outros não esfarelam nada. Esse daqui esfarela um pouquinho, sabe? E esse daqui sai mais rápido da minha boca, pelo menos, do que os outros. Agora é o xodozinho que eu falei, que é a outra cor de batom mate metálico que a Brutavares lançou. Que é o Espelho Mágico. Sério, gente, esse batom é a coisa mais linda do mundo. De verdade. Eu esperava que ele fosse bonito, mas eu não esperava que ele fosse tão bonito quanto ele é. Eu não sei se nessas imagens que eu tô mostrando vocês vão conseguir ver a real beleza dele, mas ele é muito bonito mesmo. Eu lembro que eu peguei ele, aí eu passei, tipo, eu encostei ele na boca, aí eu fiquei, tipo, não acredito, sério. É uma cor muito, muito, muito linda. Aliás, eu abri agora aqui o batom e eu lembrei de um detalhe muito bom desses batons, que é o cheirinho deles. Sério, pra mim tem cheiro de danoninho. É um cheiro muito gostoso, eu adoro. E esse daqui, então, é um batom líquido mate metálico. Só que as partículas de brilho dele são bem mais fortes do que o do Floresta Encantada, que é o outro nude que eu mostrei. Esse daqui é maravilhoso, sério. É muito, 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 muito bonito mesmo. Eu amei esse batom. Mais um batom super escuro, esse é escuro de verdade. É o Anastasia, também do Tate Vlogs, do Pausa para Feministas. Ele é um batom marrom mega escuro. Ele é, tipo, batom anos 90, meio uma coisa Kylie Jenner. É, tipo, muito, muito lindo. E ele, assim, é um batom que, tipo, você usa e as pessoas vão olhar pra você, assim. Tipo, não tem como ir passar despercebida. Eu lembro que, às vezes, eu ia no shopping e aí as criancinhas ficavam... Olha, mãe! A moça tá com um batom preto. Tipo, não é preto, mas ele é um marrom bem escurão. E ele fica muito, muito, muito bonito na boca. Eu acho ele muito, muito lindo mesmo. Bom, por último, um batom mais diferente que eu tenho, que é esse batom azul aqui. Ele é da LA Splash Cosmetics, que é uma marca americana. Eles não são vendidos aqui no Brasil em nenhuma loja física. Às vezes você encontra na internet, mas não é tão fácil. Eu comprei no Ebay. Esse batom aqui acabou sendo o batom mais caro de todos. Porque, assim, ele não é um batom caro. Ele custou, acho que 14 dólares. Só que o problema é que, né, eu fui taxada. E aí eu tive que pagar um dinheirão pra poder retirar ele dos correios. E o batom acabou saindo bem caro. Tipo, uns 120 reais. Ai, esse batom aqui, então, ele é de uma coleção da LA Splash. Que é uma coleção mexicana. Então, na embalagem tem uma caveira mexicana super bonitinho. Ele chama Sangre Azul. E, sério, é um batom muito bonito e muito diferente. Ele também é um batom líquido mate metálico. E as partículas de bilho dele são super intensas. E ele é muito bonito, gente. Tipo, é um batom azul. É muito lindo. Sério, eu amei. Achei maravilhoso mesmo. Bom, gente, então, essa foi a minha coleçãozinha de batons líquidos mate. Por mim, eu teria mais uns 185 cores diferentes. Bom, a minha marca preferida no quesito qualidade, duração, textura do batom, é a Candice Berenice. Eu acho que a textura do batom é a melhor de todas as marcas que eu já testei. Mas, no quesito cores, quem ganha é a Bruta Vários do Pausa para Feministas para ter blogs. Sério, ela sempre lança umas cores maravilhosas, umas cores super atuais. Cores que estão na moda e tal. Então, assim, no quesito cores, ela ganha disparado na frente. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado. Me contem nos comentários qual foi a sua cor preferida. Ou se você já tem alguma dessas cores. Ou então, se você tem alguma cor de batom líquido mate que você ama e que eu não tenho na minha coleção. E que você acha que eu preciso ter. Bom, se você gostou, não esquece de dar um like. E se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, tá bom? Um beijo, tchau!